Estive 18 anos na prisão. Eles gostavam muito de ver a cara de sofrimento dos presos, de tortura. E eu arranjava uma expressão assim, desprezível para eles, ou então fazia assim. Mesmo espancado e bárbaramente torturado, sempre boca assim. Com choques elétricos, com gases asfixiantes, não eram mortais. Eram suficientes para atormentar, não é?